Eu não sei se ele canta sambando Eu não sei se ele samba cantando Mas eu gosto que me rasgo de ver meu mulato sambar Ai, sambar Tem ginga no passo, não perde o comparto Tem carta de pampa na roda do samba Eu gosto de ver meu mulato sambar Tem sangue na veia e tem fogo no olhar Mas quando eu vejo meu mulato no batuque Fico maluco com vontade de sambar Quando eu consigo ingressar na batucada Eu me escangalho toda, fico todo escangalhada Eu não sei se ele canta sambando Eu não sei se ele samba cantando Mas eu gosto que me rasgo de ver meu mulato sambar Ai, sambar Quando eu vejo meu mulato no batuque Fico maluco com vontade de sambar Quando eu consigo ingressar na batucada Eu me escangalho toda, fico todo escangalhada Eu não sei se ele canta sambando Eu não sei se ele samba cantando Mas eu gosto que me rasgo de ver meu mulato sambar Ai, sambar Tem ginga no passo, não perde o comparto Tem carta de pampa na roda do samba Eu gosto que me rasgo de ver meu mulato sambar Tem sangue na veia e tem fogo no olhar Quando eu vejo meu mulato no batuque Fico maluco com vontade de sambar Quando eu consigo ingressar na batucada Eu me escangalho toda, fico todo escangalhada Eu me escangalho toda, fico todo escangalhada Eu me escangalho toda, fico todo escangalhada Eu me escuro, fico todo escangalho toda, fico todo escangalhada Obrigado.